Música Fala, campada de gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, compartilha o vídeo, deixa o seu like, dá uma força para o nosso canal, o nosso está crescendo, estamos chegando a 10 mil inscritos, vai rolar sorteio pessoal, para participar do sorteio é só você se inscrever no canal, tirar o print e mandar para mim lá no Instagram, beleza? Se você quiser passagem, assessoria de visto, os links estão lá na descrição dessa campada de gente fina. Pessoal, hoje eu vim até a cidade de Tinksboro, Tinksboro é a última cidade que faz divisa com o estado de New Hampshire, entre Massachusetts e New Hampshire. Hoje é o quadro que eu vou fazer a cada duas semanas, as histórias do Thiago Scol na América. Vai ter histórias positivas, negativas, engraçadas, histórias desses 15, quase 16 anos que eu tenho dos Estados Unidos. E hoje eu vim aqui, aonde que você veio, Thiago? Hoje eu vim aqui nesse lago, esse laguinho aqui. O que que tem nesse lago que o Thiago Scol vai contar para vocês? Nesse lago tem muita história pessoal. O carro caiu dentro desse lago pessoal, eu vou contar a história que um carro, às duas horas da manhã, caiu dentro desse lago, bem na divisa com New Hampshire. New Hampshire pessoal, dá para ver? New Hampshire daqui, New Hampshire está ali. Nós estamos aqui a mais ou menos coisa de 100 metros do estado de New Hampshire. Eu vou tomar um café e vou contar essa história para vocês. Então, campada de gente fina, vou destrinchar aqui para vocês. No ano de 2010, eu morava com camarada chamada Edmilson, chamava ele de Eribola. O Edmilson é do Rio de Janeiro e da região de Realengo. Camarada gente boa, carioca, gente fina. O Edmilson, naquela época, nós morávamos e trabalhávamos juntos. Nós trabalhávamos numa pizzaria de sete dias por semana e à noite nós trabalhávamos limpando banco. Saíamos da pizzaria às dez horas da noite e limpávamos banco até duas, três, quatro horas da madrugada. O Edmilson, ele não tinha nem carteira nem do Brasil e nem carteira nem do estado de Massachusetts. Então, para registrar um carro aqui em Massachusetts sem ter a carteira do Brasil e sem ter a carteira de algum estado que seja de Massachusetts, é muito complicado para registrar o carro. Você tem que abrir uma companhia. Eu já falei disso em outros vídeos, pessoal. Já falei desse assunto em outros vídeos, como que é para registrar um carro aqui se você não tiver a carteira do Brasil ou daqui. Você vai ter que abrir uma companhia em seu nome. O que o Thiago Skoll fez? O camarada era gente fina. Eu peguei, eu tinha uma carteira já do estado de Massachusetts e registrei o carro dele em meu nome. Ele dirigia o carro dele em meu nome e eu dirigia o meu carro em meu nome. Tinha dois carros e ele me pagava o seguro, tudo certinho, ele dirigia certinho. Ele era um camarada gente fina. E eu fazia esse favor para ele, que aqui ninguém faz aqui na região, pessoal. Ninguém vai fazer isso que o Thiago Skoll fez para o Edmilson. Não conheço ninguém que já fez isso. O que aconteceu, pessoal? A gente trabalhava na pizzaria, saíamos da pizzaria, eu ia seguindo ele com dois carros ou então a gente deixava o carro dele e eu ia dirigindo e nós íamos juntos limpar esses bancos. Na sexta-feira e na segunda-feira, um desses dois dias, eu não trabalhava. Na sexta-feira eu não trabalhava porque eu tinha uma namorada americana e que ela gostava de ir para um lugar especial, que nós íamos para um lugar dançar. E na segunda-feira ou na quarta, que eu não me lembro muito bem, era dois dias na semana que eu não ia com ele limpar os bancos. Era por conta da escola que a gente chegava nesses dias muito tarde e eu tinha que estar às sete horas da manhã na escola, que eu estudava inglês. nós limpávamos esse banco aqui. Hoje, isso daqui não é mais um banco. Não é mais um banco. Esse banco aqui, pessoal, esse banco, esse prédio, vocês podem ver que ele tem a diferença com outros prédios. Na época, não existia isso aqui. Isso aqui não existia. Isso aqui é novo. Isso foi há 11 anos atrás. Nós estamos em 2021. Isso foi há 11 anos atrás. Nós limpávamos esse banco. Não tinha isso aqui. Eu lembro que nessa sexta-feira eu peguei sair com a minha namorada naquela época para tomar uma cervejinha. Nós saímos da pizzaria. O Edmilson foi limpar banco. E eu fui sair para tomar uma cervejinha. Eu cheguei em casa 1h30 da manhã. 1h30 da manhã, cheguei em casa. Quando foi 2h da manhã, eu já estava meio bêbado, pessoal. Já estava meio bêbado já. Tanto que a minha namorada naquela época que dirigiu o carro não existia nada disso aqui. Não existia nada disso aqui. Estou andando aqui para ir reconhecendo aqui que esse negócio não existia nada. Aquele prédio ali também não existia. Esse prédio ali existia. Isso foi no ano 2010. New Hampshire está ali. Naquelas luzes lá é New Hampshire. O que aconteceu, pessoal? Nós saímos da pizzaria. O Tiagão foi tomar uma. Chegou em casa 1h30 da manhã bêbado. Namorou um pouquinho. Quando foi 2h da manhã, 2h30, o Tiagão foi dormir. Eu recebo uma ligação do Edmilson. O Edmilson fala Tiago, você está bem? Eu falei. 2h30 da manhã você recebe uma ligação do camarada perguntando se está bem. e você sabendo que o cara está dirigindo o seu carro. Você já sabe que é problema. Você já sabe que é problema. O Edmilson me fala o carro caiu no lago. O carro foi parar no lago. O carro está no lago. Falei. Você está de brincadeira, cara? Como que o carro foi parar no lago? Pessoal, o carro foi parar nesse lago aqui. O carro foi parar nesse lago. Minha namorada já tinha ido embora naquela época. Minha ex-namorada. Eu peguei e falei agora eu vou lá naquele lugar de Visa com o New Hampshire meio embriagado. Falei. Se eu não for lá vai dar problema que o carro está em meu nome. Eu pego e venho devagarzinho chego aqui o carro estava realmente, pessoal virar aqui o carro não estava aqui porque essa região esse lixo que está aqui o lixo que está aqui vocês estão vendo esse prédio aqui não existia não existia esse prédio eu estou voltando ali esses blocos aqui não existia aquela casa lá não existia isso aqui tudo era árvore isso aqui tudo era árvore aqui tudo era mato aqui aqui tudo era mato era bem menor o plaza o plaza essa área aqui era só o plaza do banco aqui ali ficava os latão do lixo aqueles latão do lixo que está lá vou dar um zoom aqui para vocês ficava aqui perto desse poste que eu me lembro até hoje que tinha um poste aqui o lixo não tinha essa interligação aqui o lixo ficava aqui o lixo ficava aqui pessoal os latão de lixo aqueles dois latão de lixo lá na frente ficava aqui não tinha essa área aqui o Edmilson pessoal o carro dele era manual não era automático não tinha esses blocos aqui esse daqui é novo não tinha ele foi jogar o lixo ele estacionou lá foi jogar o lixo enquanto ele estava andando o carro desceu aqui o carro desceu o carro foi parar aqui nessa água o carro ficou mais ou menos 70% dentro dessa água eu chego aqui nervoso preocupado e falo o que aconteceu ele me explica eu ligo para um guincho eu ligo para um guincho e como que eu vou falar para o guincho que um carro tinha caído no lago 2010 eu tinha um inglês já mas meu inglês eu não conseguia explicar o carro caiu no lago e eu tremendo de medo porque a polícia de New Hampshire podia passar aqui não tinha esses prédios dava para ver que a gente estava aqui preocupado dava para ver que tinha um carro meu lá que eu vim e esse carro aqui nós escondemos no mato eu escondi o meu carro desliguei ele escondemos no mato e ligamos para o guincho e esperamos o cara do guincho veio e tirou o carro era 120 dólares eu liguei para o cara do guincho e falei que era um um problema mecânico no carro ele ia cobrar 120 dólares cobrou 700 dólares tirou o carro daqui o Edmilson perdeu o carro dele eu fui para a casa triste mas feliz porque não deu problema nenhum graças a Deus a polícia não apareceu nada imagina um carro dentro de um lago atrás do banco dois imigrantes ilegais bem aqui perto de New Hampshire pessoal isso ia dar um problema danado isso ia dar um problema danado e agora que cambada gente fina a hora do abraço eu quero mandar um abraço para três pessoas maravilhosas quero mandar um abraço para o meu amigo Gildésio Gama ele está lá em Camaçari onde que fica Camaçari na Bahia terra boa quero mandar um abraço para o meu amigo Everton Juliano onde que o Everton Juliano Everton com W o Everton Juliano ele está lá em Manaus capital do Amazonas terra de gente fina e quero mandar um abraço para o meu amigo Magno Tinoco ele está lá em Volta Redonda Carioca gente tão gente boa gente fina Carioca Volta Redonda lá no Rio de Janeiro e quero mandar um abraço para toda a cidade Campina Grande o que que tem lá em Campina Grande lá em Campina Grande tem o Museu de Arte Popular tem o Açude Velho tem o Parque do Povo tem muito homem feio tem muita mulher bonita pessoal visite Campina Grande lá na Paraíba campada de gente fina um beijo para vocês então campada de gente fina Thiago Skol vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo na próxima duas semanas eu vou contar outro vídeo vocês escolhem coloquem no comentário qual vídeo vocês querem o vídeo eu explicando como que eu virei funcionário público que eu tenho essa mamata que eu não faço nada aqui nos Estados Unidos ou como que um camarada ficou rico pessoal tomando banho com o sabonete da pizzaria e tem mais coisa que ele usava na pizzaria não era só o sabonete não pessoal camarada era murrinha vou contar essa história para vocês viu e vou contar onde que esse camarada está será que ele fez sucesso no Brasil vou destrinchar essa história espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal me segue lá no Instagram se inscreva no canal porque esse vídeo ficou bacana esse vídeo ficou legal